Bom dia! Hoje demorei um pouquinho, mas cheguei. Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje o nosso encontro da cadeira da dona. É, se preparem que hoje às 10 tem! Hoje tem! Mas aqui agora, esse encontro, né, na live do Clubinho, é pra gente falar de mais um assunto da série A Cadeira da Dona. Que eu tô amando, a gente mal começou e já tem aí, né, um movimento. Tô animadíssima, porque na cadeira da dona que a gente senta pra tomar decisões pelo nosso negócio, o link vai ser disponibilizado dentro da plataforma Hotmart, tá? Lá sempre vai ser disponibilizado lá dentro o link, uns minutinhos antes de começar a aula. Então, eu sempre falo com vocês, assim, de, ah, a gente tem que assumir, muitas vezes, a função de funcionária do nosso negócio, muitas vezes a função de dona do nosso negócio. Então, esses bate-papos que a gente tá tendo aqui, a gente tá tendo eles sentada na cadeira da dona. Então, são decisões sobre o negócio, atitudes que a gente tem que desenvolver, né, pra que o nosso negócio cresça, pra que o nosso negócio dê certo, ainda na cama da dona. Mas, ó, a cabeça tem que tá já na atividade. Então, hoje a gente vai falar sobre iniciativa, tá? Iniciativa é uma coisa muito interessante da gente falar. Porque, comprei um caderno novo, isso mesmo, muito bom. Iniciativa é uma coisa muito interessante da gente abordar. Por quê? Porque, muitas vezes, se fala em iniciativa pra trabalhar em equipe, né? Muitas vezes se fala, ah, é uma característica pra colocar no currículo lá, né? Eu tenho iniciativa, sou a pessoa de iniciativa. E a gente acaba associando, muitas vezes, a iniciativa com o trabalho em equipe, né? Que é aquela pessoa que vai tomar a frente de algumas coisas. Só que, gente, iniciativa... Ah, muito bom, gurias, muito bom. Bom, iniciativa é uma coisa que, principalmente, pra quem tem o próprio negócio, ela é fundamental. É fundamental a gente ter iniciativa pra fazer o nosso próprio negócio. As pessoas se confundem iniciativa com liderança. Liderança é uma característica também, às vezes, até pra gente que trabalha sozinha. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas a iniciativa, principalmente pra gente que trabalha no próprio negócio, a gente que tá sentada na cadeira da dona, tudo tem que partir da gente. Tudo tem que partir da gente. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de tomar iniciativas, né? E eu fiz algumas anotações aqui sobre conceitos e, enfim... E a maneira como vê essa questão da iniciativa pra gente trazer isso pro nosso contexto, né? Pro nosso dia a dia, no ateliê e como isso influencia. Ó, traço de caráter que leva alguém a empreender. Principalmente pra nós, né? Então, iniciativa é um traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Disposição natural, ânimo pronto e enérgico para conceber e executar antes dos outros. Busca resolver os problemas o quanto antes. Não espera por um comando. Vai lá e faz. Pensa no que o seu trabalho pode trazer nos resultados que terá se realizar algo, se iniciar alguma coisa. Então, a iniciativa é essa capacidade que a gente tem que ter de ir lá e fazer. De não esperar uma orientação externa, porque quando a gente tá à frente do nosso próprio negócio, a gente não tem essa orientação externa. É claro que, por exemplo, encontros como esse que a gente tá tendo aqui, onde a gente acaba trocando ideia, acabam nos trazendo uma direção, né? Alguma coisa que, de repente, eu não tinha pensado, não tinha visto por aquele ângulo. Mas, Burias, quem não levantar e for fazer, os bate-papos, eles não ajudam de nada. Eles vão só ficar acumulando informação na nossa cabeça. Os cursos que a gente faz, se a gente não for lá e tiver a iniciativa de fazer alguma coisa daquele conteúdo que a gente tá aprendendo, eles não vão saber de nada. Ah, que legal. Agora, estamos dando continuação. A Rosângela disse, a série Águia me abriu a mente como mulher, mãe, esposa e artesã e focar no que eu quero. Agora, a série Cadeira da Dona vai dar tudo certo. Vai ser tudo, é. E vai dar certo. Já deu. Mas, assim, é a gente entender que todos os dias, e não precisa ser coisas grandiosas, mas todos os dias... É verdade, isso aí eu também. Eu também, Fê. A Fê diz que tá se permitindo descansar os domingos. Depois eu assisto uns trechinhos da live e eu fico respondendo assim, ah, eu também, Fê. E a pessoa que assiste a gravação não sabe nem do que eu tô falando, né? Hum, o que que tá pedindo suporte do quê? Passou aqui comentários. Ah, sim. Isso, a orientação da Ju é ali embaixo. Entra em contato com o perfil arroba suporte Carla Noronha. Vai ter alguém lá pra te ajudar. Então, é essa questão, às vezes a gente... E, sabe assim, às vezes a gente... Eu tenho cursos, né? Então, eu tenho trabalhado muito diferentes fases no meu negócio, óbvio, né? Porque quando eu comecei, eu comecei muito imatura nesse... Sabe? Nessa questão de suporte, por exemplo. Ou nessa questão de me posicionar diante das minhas alunas. E eu fui amadurecendo, óbvio, né? Fui amadurecendo com o passar do tempo, entendendo o processo, entendendo a dinâmica. Construindo uma estrutura. Então, eu posso dizer isso pra vocês, né? Que, às vezes, até na questão de... Ah, agora a gente tá iniciando uma nova turma. A pessoa teve iniciativa de fazer a inscrição, por exemplo, né? Então, eu fiz a inscrição, eu vou ter acesso a um conteúdo. E depois disso, eu faço o quê? Depois disso, eu também preciso ter a iniciativa de ir executando ações dentro daquilo que eu me dispus a fazer. Por quê? Porque senão, eu não vou ter resultados. E não adianta, gurias, de repente, querer cobrar da pessoa que tá fazendo o curso. Ou, sei lá, qualquer coisa... Não, não tô falando só de mim, mas de outras pessoas também, né? Tipo, que elas... Que elas... Entreguem um... Te digam, assim, olha, agora tu precisa fazer isso. E te deem, assim, uma orientação muito, muito, muito focada. A não ser que tu esteja fazendo uma mentoria individual. Aí, claro, a tua mentora, ela tem que te dar uma orientação muito específica e muito individual. Mas entende que a iniciativa de, cara, eu aprendi isso... E seja um curso pago, seja um conteúdo gratuito no YouTube, no Google, no Instagram... Qualquer coisa, a gente tem que ter essa iniciativa, né? De ir lá, de testar, de fazer... A gente tem que levantar e fazer, como diz a frase ali, né? Eu tô buscando exemplos, assim, na minha cabeça, mas todos os dias, né? Levantar e fazer não era exatamente na maneira literal, mas tudo bem. Já serviu também, Cris. No dia a dia, né? Às vezes a gente quer... A gente quer movimentar um pouco mais o nosso negócio. A gente quer, sabe, a gente quer ter mais pessoas conhecendo o que a gente faz. Porque eu falo muito disso, né? Tem que, né, divulgar, fazer o máximo de pessoas, saber o que tu faz. Então, assim, tipo, iniciativa pra isso. Quais são as ações que eu vou tomar pra isso? E eu não preciso... Gente, como dona de negócio, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, estudar, estudar. Só que eu tenho também que tomar decisões no sentido... O que eu vou fazer pra isso? Sabe? E não achar que a minha ideia é boba. E não achar que aquilo não vai repercutir. Porque, às vezes, as ações mais simples são as que nos trazem uma venda. E aí, nesse sentido, eu vejo as pessoas muito focadas no Instagram. Eu acho que todo mundo fala sobre isso, né, Pathy? Todas as professoras acabam falando um pouco sobre isso. Porque a gente vê, né, que a gente tá entregando um conteúdo e as pessoas não estão colocando em prática. E aí, as dúvidas que vêm são justamente da falta de prática daquilo que foi explicado. Ou as dúvidas que vêm são porque não assistiu todas as aulas. Coisas assim. Então, a gente acaba vendo isso, né? É... O que eu tava falando? Ah, do Instagram, né? Às vezes, a pessoa quer crescer o perfil no Instagram. A pessoa quer... A pessoa quer... Quer trazer mais... Mais... Potenciais clientes, né? Porque nem todo mundo que chega vai virar cliente. Mas aí a pessoa não tem a iniciativa pra fazer... Tipo, a... Tem que postar todos os dias. Aí a pessoa não tem iniciativa pra postar todos os dias. Porque fica pensando muito no que vai postar. Cara, é todos os dias. Se a postagem de hoje não foi tão boa, Ah, de amanhã pode ser melhor. E tu fazendo, tu vai entender. Ah, isso aqui não ficou tão boa. Na próxima eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele. Mas não, sabe? Tipo, quer ter resultado com o Instagram, Mas não vai... Não levanta, não vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Quer, de repente, vender mais pra própria cidade, Mas não faz ações locais, sabe? Tipo, iniciativa de ir lá e buscar, sei lá, um contato, De buscar um espaço, de falar com alguém, De, sabe? De abrir espaço pra própria marca, pro próprio trabalho. A gente precisa, gurias, fazer isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Então não adianta a gente ficar em casa, Só sentada na máquina de costura, costurando, Que a gente, naquele momento... No momento que a gente tá executando, A gente tá fazendo o papel do quê? A gente tá sentada na cadeira da funcionária, Da executora, né? Mas é sentada aqui, na cadeira da dona, Que a gente começa a pensar em coisas Que a gente precisa fazer em paralelo Com a produção, por exemplo. Não adianta a gente ficar frustrada, Sentada na máquina, só costurando, Se a gente não tem iniciativa Pra construir essas possibilidades pra gente... Aqui eu trago o exemplo da Lu, Que a gente conversou, né? Poxa, uma baita iniciativa, Ela criou um evento, Ela foi atrás do espaço, Né? No shopping, A Lu que conversou com a gente sobre... Sobre... É, aqui na cadeira da dona vai ser puxado. Porque aqui, gente, É onde sai todo... É da cadeira da dona, É das decisões que a gente toma, Que vai diferenciar um negócio do outro. Porque fazer o produto, Todas nós fazemos muito bem. Muitas de vocês fazem os produtos Muito melhores que os meus, inclusive. Muito melhores. Os meus produtos são super básicos, Super simples. Claro que são bem acabados, Tem matéria-prima de qualidade. Mas eu vejo que os produtos De muitas de vocês, São muito melhores que os meus. Muito. Mas onde que está a diferença De um negócio para o outro? Não é no produto. Eu canso de falar isso para vocês. A diferença de um negócio para o outro Não é no produto. A diferença do negócio para o outro Está nas características De dona do negócio. A diferença de um negócio para o outro Está na iniciativa De ir atrás, Mesmo achando que de repente Não vai dar certo, Mas pelo menos eu vou tentar. Eu preciso tomar a iniciativa Para fazer a minha carteira de artesã E abrir meu meio. Olha aí, duas coisas Muito simples, digamos, De resolver. Que de fato, Só falta um planejamento E uma iniciativa De ir até esses locais E fazer. Meito nem precisa sair de casa, né? Meito entra no site do governo ali, No portal do empreendedor, Um minutinho, Se tu já está com o teu cartão de CNPJ, Pronto, imprime, Já bota numa pastinha de documentos, Pronto, já tem uma empresa aberta. E fazer a carteirinha de artesão, Vai lá na tua cidade, No lugar que é responsável por isso, Marca o dia, Combina tudo, Vai lá e faz, pronto. Em questão de dias, Tu está com a tua carteira de artesão na mão. Só que se a gente não tem a iniciativa, A proatividade de pegar aquela ideia E transformar ela em ação, O tempo vai passando, E a gente vai deixando as coisas Sempre para depois, né? Então assim, A diferença de um negócio para outro Está nisso, né? Na atitude, Que nem você ajudou aqui. Em olhar, Tipo, Ah, é pelo Instagram? Porque eu vejo muita gente Fissurada no Instagram, Como se ter um negócio Fosse ter uma conta no Instagram. Mas cara, Quer fazer dar certo pelo Instagram? Então faz dar certo. Faz tudo o que tu precisa fazer Para esta jossa funcionar a teu favor, Jogar a teu favor. Vai lá e faz. Cara, quer vender pelo Eloset? Vai lá e faz tudo o que tu precisa fazer Para o Eloset jogar a teu favor. Não é, As coisas não vão dar certo Enquanto a gente ficar assim, Ah, eu vou abrir um perfil no Instagram Ah, eu nem sei direito O que eu tenho que fazer Mas ele não me dá Aí eu fico reclamando do Instagram Aí eu vou lá e abro uma conta no Eloset Mal eu boto umas coisinhas lá Cadastro uma foto ou outra E depois eu só digo Ah, o Eloset não dá certo, Eloset Ah, vender na minha cidade não dá certo Mas as pessoas sabem o que tu faz Como é que tu divulga na tua cidade? Não, eu não divulgo Gente, como é? Eu só uso o Instagram Como é que tu quer que as pessoas da tua cidade Comprim contigo? Se tu não tá fazendo o que precisa fazer Tu já foi buscar um espaço? Tu já foi, sabe? Como é que tu tá divulgando? Tu fez contato com outras pessoas? Tu tá buscando... Gente, iniciativa A gente não pode achar que as coisas vão acontecer De dentro do nosso ateliê Vão acontecer pela internet, né? De dentro do nosso ateliê Mas mesmo assim precisa que a gente construa esse movimento As coisas não vão acontecer Enquanto a gente estiver olhando só... Gente, ficar parada sem ter venda Com produto dentro do armário E depois de... Não tem como Pra quem é dona de um negócio A gente não tem como aceitar uma coisa dessas, gurias Cara, eu não tô vendendo Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Que vai chamar a atenção? Que as pessoas vão achar bonito Que as pessoas vão querer comprar Ah, eu fiz? Como é que eu vou fazer as pessoas saberem Que eu fiz isso? A gente entra num mundo paralelo Que a gente acha que... Porque tem internet E as pessoas vão botar... Big Brother, né? As pessoas estão com a câmera Olhando dentro do meu ateliê Pra ver o que eu tô fazendo Eu não preciso falar pra ninguém Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui A gente se irrita A carteirinha de ateliê Tem alguma vantagem pra nós? Pra quem vai fazer feira, sim A gente se irrita com a gente mesmo Quando vê se enrolando Sempre fiz bastante propaganda Do meu bairro na cidade Sou bem conhecida por aqui Nossa, adorei Achei que só eu falava isso Cara, encarei o frio esse fim de semana Pra ir pra feira Acredito que consegui clientes novas Da minha própria cidade Que ainda não me conheciam Apesar de ser pequena Gente, a Naize Mora numa cidade super pequenininha Se eu não me engano Acho que é 12 mil habitantes Na Naize que tu comentou Tipo, e mesmo Sendo super pequenininha Ainda tinha que não conhecia ela lá E pronto Conheceu, virou cliente Opa Então assim, ó As pessoas dizem Na minha cidade Independente de qual é a dificuldade Que eu tenho Às vezes eu tenho dificuldade De fazer um vídeo Às vezes eu tenho dificuldade De criar conteúdo Às vezes eu tenho dificuldade De ter constância Às vezes eu procrastino Então Várias dificuldades Que a gente pode ter Mas todas essas dificuldades Elas sempre Atrapalham Lá no objetivo final Que é a venda Então Se a gente não fizer nada Gurias A venda Ela não vai acontecer Ela pode acontecer Muito esporadicamente E aí entra naquele Naquele ciclo de Tipo, eu não Não tô vendendo, né? E deixa eu falar Uma coisa pra vocês Que eu já percebi Ontem Assim, ó Muito jogo aberto Aqui com vocês, né? Muito jogo aberto Talvez Eu vou falar uma coisa Que talvez não Não falasse Mas como o nosso jogo Aqui é aberto Eu vou falar pra vocês A reflexão Que eu tava fazendo ontem Essa foi pra mim, viu? Não faço nada Reclamo Sinto vergonha De ir nas lojas Mostrar meu trabalho Gente Mas não é Gente Aqui a Ateliê Mônica Santos Tocou num ponto Ir nas lojas Às vezes não vai ser A primeira Ação que tu precisa tomar Porque Pra gente que é pequena E ainda não tá estruturada É muito mais fácil A gente vender Direto pro consumidor final Porque Se eu já não tô fazendo Movimento E eu decido Ir direto numa loja Porque assim Uma loja Pra vender o nosso produto Pelo preço Que a gente Precisa vender Porque eu não vou Sacrificar o meu lucro Eu vou diminuir um pouco A minha margem de lucro Mas eu não vou vender Pra loja Sem lucro nenhum Eu tenho que ter um lucro Que mantenha o meu negócio Saudável Porque não adianta Só aumentar o volume De vendas Sem garantir Que eu vou tá Ganhando dinheiro Dinheiro pra sustentar Meu negócio Pra manter ele Pra crescer Tudo isso Tá Então Então Às vezes Eu quero ir pra uma loja Só que eu ainda não tenho CNPJ Só que eu ainda não vi Como eu faço pra emitir Uma nota fiscal Porque uma loja bacana Que vai vender o nosso produto Pelo preço certo Eles precisam de nota fiscal Pra dar entrada Nessa mercadoria Gente Tem as questões contábeis Fiscais Uma loja Que Vende produtos Que tem a sua movimentação ali Eles precisam Mandar a nota De entrada de mercadoria Pro contador Porque dependendo Da alíquota que eles pagam Né Isso diminui o imposto Então Assim Eu estou já Neste momento Eu já estou estruturada Pra isso Ir nas lojas É o meu próximo movimento Não Carla É a loja de uma amiga Ela até vai Enquanto eu organizo isso Beleza Mas faz consciente De que Tu precisa fazer Essa iniciativa Tu precisa ir atrás Das coisas Pro teu negócio Gurias Tu precisa fazer Quero vender pra lojas É um ponto É um caminho Que eu gostaria de seguir Por quê? Porque eu vou ter lá O ponto de venda As vendedoras da loja Vão vender o meu produto E aí Eu vou ficar me preocupando Mais com a produção Do que com a divulgação Decisão de dona do negócio Mas Isso não te isenta De vender Para o lojista E de fazer E de cumprir Com a tua responsabilidade Enquanto fornecedor Às vezes A gente está aqui A gente está aqui Fazendo negócio A gente está aqui Competindo com o mercado Que está cada vez mais competitivo Não adianta Sabe? As coisas Elas não são impossíveis Mas o negócio Não vai acontecer assim Sabe? No oba-oba O negócio vai exigir Da gente essa postura E eu acho que é Nesse ponto Que muitas vezes As pessoas ficam frustradas Achando que Só pelo fato de eu saber Fazer muito bem Alguma coisa Isso já é garantia de venda E não é E aí As pessoas estão com Produtos excelentes Sem conseguir Vender Às vezes As pessoas estão comprando Outra opção Que não era tão boa Quanto a nossa Mas é de uma pessoa Que sabe Colocar isso Para o mundo De uma maneira Mais Proativa Hoje começou Na minha cidade Um curso de comunicação E negociação E vendas Muito bom Deixa eu ver aqui Pulou os comentários Mas deixa eu dar Uma lidinha Nos comentários Aqui Verdade Por isso a gente Precisa conhecer Nossos números Para ainda Se interlucro Isso mesmo Carla Eu não sou o CNPJ Mas meu marido é Ele pode tirar Uma nota Para a loja Eu vou vender Isso é ilegal Isso não é ilegal Mas Eu não sei Qual é o quenai Qual é a categoria Lá do CNPJ Do teu marido Se é venda de produtos Se é prestação De serviços Aí tu já começa Com o negócio Todo atravessado Né Então assim No último caso Para quem realmente Não pode ter um CNPJ Aí até dispensar Mas a gente tem que cuidar Muito A energia que a gente faz As coisas A gente às vezes Está começando O negócio todo enredado Já na base Do negócio Começa todo enredado Então a gente Tem que estar cuidando Um monte de detalhezinhos De base E gente Eu sempre tive a preocupação De fazer tudo certinho Tudo Muito certinho E eu Estou toda enredada Porque acabei caindo Nas mãos de um profissional Que tipo Eu estava achando Que estava tudo certo E estava tudo errado Sabe Então o quanto Essas coisas Enredadas Na base Da estrutura Do negócio Pode mais Para frente Nos causar Assim Dor de cabeça Porque daí Tu fica inflando O faturamento Do CNPJ Do teu marido Fica de repente Movimentando uma coisa Que não está Nas categorias Ali Então fica Fica tudo enredado Não sei se É possível fazer Claro que tem que Avaliar muito bem A situação Feira serve Para divulgar Seu trabalho Mas pensa Mamãe que está Fazendo enxoval Irá buscar na feira Mas pode não Procurar lá Mas lá Irá te conhecer Ai Já perdi uma parte Da conversa Aqui Pulou os comentários Para mim Dá uma aula Falando Como movimenta A loja Na aula 7 Tenho loja lá E nunca vendi Olha aqui Aqui é outro caso De iniciativa Tá Giane Vou usar o teu exemplo Então assim O ela 7 Ele tem Perfil aqui no Instagram O ela 7 Tem canal no Youtube O ela 7 Tem blog O blog do ela 7 É riquíssimo Eles fazem lives No perfil deles No Instagram Eles dão aula Ao vivo No Youtube O ela 7 Tem tanta Ferramenta Que eu assim Não precisa Comprar curso De ela 7 Porque o próprio Ela 7 Ele te fornece Tudo O ela 7 Tem chat Quando tu tá Dentro do ela 7 Tu precisa Tu tem qualquer dúvida Tu pode chamar Alguém lá Do suporte No chat Do ela 7 Então Neste caso Falta o que? Iniciativa Nossa Como dona Do nosso negócio Pra usar Aquela Ferramenta Que eles estão Colocando A nossa disposição Então Qual é a dúvida Que eu tenho? Como movimentar A loja? Vai fazer pesquisa No blog do ela 7 No Youtube No todos os canais Do ela 7 Porque movimentar A loja Nada mais é De que tu Abrir tua loja Todos os dias Como se tu tivesse Uma loja De portas abertas Pra rua Sim, gurias Precisa mexer No ela 7 Todos os dias Igual o Instagram Não é que tu vai Postar um produto Novo Todos os dias Mas tu vai Abrir a loja Tu vai Conferir As descrições Se tem alguma coisa Que tu possa ajustar Melhorar Sempre Se tu Pode mudar Uma foto Ou outra Como que eles Gostam Que os produtos Sejam cadastrados Pra que tu apareça Na divulgação Do próprio Marketplace As tags Se tu tá usando Todas certinhas Então entrar Revisar a tag Sabe fazer Este movimento Este movimento Diário Avisa pro algoritmo Do Instagram Que a tua loja Tá ativa Lembrem que vocês Estão Lidando com Uma inteligência Artificial Gurias Instagram Eloset Facebook Youtube É inteligência Artificial É um algoritmo Por trás Que nada mais é Do que uma Inteligência artificial Que fica analisando Tudo que acontece Dentro daquelas Plataformas Então se tu Só criar Uma Tua fachada Tá boa Tá uma arte Direitinha Às vezes A gente não tem Dinheiro Já pra investir Numa arte boa Mas tem um monte De vídeo No Youtube Ensinando a fazer Pelo Canva Daqui a pouco Tu não tem Uma profissional Mas tá agradável Ali o visual Quando tu Conseguiu O dinheiro Tu vai lá Investe Num designer Profissional Porque são várias Lojas dentro Do Eloset Então a nossa Apresentação Visual Ela influencia Também na decisão De compra Da pessoa Que tá pesquisando As lojas Lá no Eloset Então Tá a fachada Tá o banner Tá a descrição Tá a política Tá tudo preenchido Lá que o Eloset Pede Porque eles não Colocam aquilo Lá à toa Então é óbvio Que quanto mais Eu jogar o jogo Do Eloset Mais relevância Eu vou construindo Dentro daquela Plataforma As vendas Que eu faço Pelo Instagram Se eu quero Construir relevância Dentro do Eloset Eu vou pegar Vou instalar O aplicativo Do Talkset Que eu pago 6% de comissão Sobre a venda Porque eles consideram Que é uma venda direta Não é pelo Marketing Do Marketplace Então eu fiz Uma venda Pelo Instagram Instagram Que eu direcionei Pro WhatsApp Ou alguém Que eu Enfim Lá dos grupos Do Facebook Eu posso direcionar O link Do Talkset Vou pagar 6% Talvez eu pagasse 5% Pelo mercado Pago Vou pagar 6% Pelo Eloset Minha margem De lucro Absorve Essa diferença De 1% Porque os 5% Ou os 6% Tem que estar Na nossa Precificação Tá gurias Ou os 18% Lá do Eloset Mesmo Porque o Eloset Tu pode ter 6%, 12%, 18% Ou 24% Tem que também Ver qual é a taxa Que tu tá usando Dentro do Eloset Aí tá Criou o link Pelo Talkset 6% Vou direcionar Para esses contatos Que estão comprando Comigo Pelo WhatsApp Ao invés de pedir Pix Ou mandar um link Do Mercado Pago Vou mandar o link Do Eloset Para construir relevância Dentro da plataforma Porque eu estou Com um objetivo Claro e definido Na minha mente Que não é só Fechar a venda É fechar a venda E construir relevância Dentro da plataforma Porque se eu fizer As primeiras vendas Pelo Talkset Isso ajuda A construir relevância Porque a minha loja Tá fazendo venda Então as coisas Gurias Elas não são Assim Tipo Sorte Não é Acaso Sabe Qualquer negócio Exige Que a gente Tenha essas Que a gente Faça Essas Estratégias Estratégia Tem muita gente Que diz assim Ah não consigo Ganhar seguidores Não consigo Ter alcance Não consigo As pessoas Sabe Tipo Aí tu vai olhar O perfil do Instagram Da pessoa A pessoa não tá lá Com sangue nos olhos Fazendo aquele Instagram Hoje Hoje Até agora Meu único canal De vendas É Instagram E eu sei Eu tenho consciência Que eu sou um ponto Fora da curva Mas que nem eu digo Eu sou a prova De que É possível Sem ficar fazendo Dancinha E dublagemzinha Aplicando um processo De vendas Com um objetivo Muito claro Dentro do Instagram A gente consegue Ter resultado Mas não é De qualquer jeito É trabalhando Pra caramba É sabe É estando É melhorando Foto É melhorando É analisando O resultado É vendo O que dá mais retorno É vendo quais são As postagens Que performaram melhor É tentando replicar Aquilo pra fazer Uma análise Pra comparar É entender O que foi que eu disse O que foi Iniciativa De fazer as coisas Gurias Cara Eu mirei Numa loja Da minha cidade Que é uma grande referência De muitos anos Aqui da minha cidade Dentro da Que vende Enxobal de bebê A melhor loja Da cidade Cara Eu não fui lá Direto na loja Eu fiquei Observando Eu comecei A acompanhar Eu comecei A ver qual era o movimento Até que Em determinado momento Eu vi que tinha uma pessoa Em comum E eu aproveitei Aquilo ali Gurias Eu fui atrás Eu pedi pra essa pessoa Em comum Fazer uma Eu fui pedir Pra essa pessoa Fazer uma ponte Aí depois Eu fui lá Estudei Baixei minha cabeça Paguei uma consultoria Financeira Eu paguei uma consultoria Individual Com Um Um profissional De 30 anos Do mercado Que faz consultoria Financeira Para as empresas Pra sentar com ele Pra ver a base Do meu negócio Por quê? Porque eu vender Pra uma loja Deste porte É diferente Do que eu fazia Antes Que eu vendia Pra fornecedoras Tipo Eu vendia Pra revendedoras Então eu tenho Consciência Que é um Um momento De negócio Diferente Outra coisa Que eu disse Que eu ia falar Deixa eu ver Ai Olha só Bom dia Carla Sou de Franca São Paulo Não sou artesã Mas já planejando Para inserir Neste mercado Suas lives São inspiradoras Fico muito feliz Ah é Confirmando Né Ai Vou ter que pular Alguns comentários Ai meu Deus Tem mais Tem mais 6% Da plataforma De hospedagem Financeira Que é o MOP Você falou Precificar Você Como você falou Tem que precificar Tudo isso Sim Quando a gente Vende pelo Talkset É só o 6% Do MOP Que a gente Eles só cobram As taxas de cartão Talkset não cobra A taxa da plataforma Só cobra As taxas Administrativas Do cartão Só esse 6% O Talkset Tá Porque eles consideram Que é uma venda direta Então tu não tá usando O marketing Que o marketplace Faz Então tu tá usando Só É A administradora Do cartão Né Porque tu mesmo Que tá fazendo Essa venda Tá usando o link Da loja Do cadastro Que tu fez Do produto lá Mas tu não tá dependendo O que que Ela sete cobra O 6% Da administradora Do cartão Só que Os outros Por exemplo Ah se eu pago 12 Tem mais 6% Se eu pago 18 Tem mais 12% Se eu pago 24 Tem mais né 18% Por quê? Porque aí Marketplace Marketing Do marketplace Se vocês pesquisarem Qualquer coisa De artesanato No Google Muito provavelmente As primeiras As primeiras Assim Opções Vão ser De marketplace Porque eles pagam Sempre Essa questão De anúncios Pra tá rodando Pra tá levando Pessoas pra dentro Da plataforma Então eles tem investimento Em anúncios Muito grande E as vezes Eles anunciam Até o teu produto Se tiver cadastrado Certinho Como a plataforma Pede Né Então Se a gente Souber jogar O jogo Da plataforma Com o tempo Não adianta achar Que tu vai criar Uma loja E que no primeiro mês Tu já vai tá bombando Porque tem um monte De lojas Mais tempo Do que tu lá dentro Que já tem relevância Tu tem que construir O teu espaço Então a iniciativa Tem a ver Um pouco com isso também De entender Que eu não vou Ter relevância Do dia pra noite Que eu preciso Ter essas ações Incisivas Para a construção Do meu espaço E quanto mais Proativa eu for Mais chances Eu tenho De construir Esse espaço Mais rápido Quanto menos Eu for Mais chances De eu ficar Esquecida No meio De tanta concorrência Gente Tem muita concorrência Gurias Ah, e uma coisa Que eu ia falar De novo aqui Vou falar agora Que senão Eu vou esquecer Ó, nunca vou esquecer Que um consultor Me falou Se você está Com preço errado Vender mais Só aumenta o prejuízo Aumenta o prejuízo É isso aí O mercado pago Cobra duas taxas A taxa De quando eu quero Receber em um dia Quinze dias Trinta dias Tem também a taxa De parcelamento Você acha viável Tem que estar Na tua precificação Tudo é viável Todos os vendedores Do mercado livre Óbvio que os que Sabem fazer negócios Incluem a taxa Do marketplace No preço de venda Do produto E às vezes Aqueles que tem Frete grátis Estão incluindo A taxa E o frete No preço do produto É assim Gurias Que o mercado Funciona Não é a gente Que vai fazer isso É o mercado Todo que faz isso Tem que saber Precificar o nosso produto Começa por aí Tudo começa Por todas as ações E estratégias Que a gente faz A gente tem que entender Como que isso impacta No nosso preço de venda Porque as decisões Que a gente toma Elas vão impactar No nosso preço de venda A maneira como a gente Está montando A nossa estrutura Vai impactar No nosso preço de venda Então assim Ó Gostaria de saber As taxas do mercado Pago Gurias do céu O que vocês estão esperando Pesquisa no Google Pesquisa no YouTube Tem tudo lá Gurias Entra no próprio Mercado Pago E vai lá Nas taxas Tem tudo lá Gurias As informações Elas estão Todas lá Tenho dificuldade De saber O valor do frete Qual o melhor local Vocês percebem Que essas dúvidas São por pura falta De iniciativa Porque essas informações Existem todas Disponível No momento que tu quiser Pesquisa no Google Formas de envio Para E-commerce Vai te aparecer Eu hoje uso O melhor envio Eu hoje uso O melhor envio Dá pra fazer direto Pelo correio Dá pra usar O melhor envio Tem Kangoo Também Tem agora outra Lá que eu não me lembro O nome Mas se o Google Vai lembrar Ele vai saber te dizer Entende que essas dúvidas Gente, a gente não pode Deixando pra depois Essas coisas Eu tenho que oferecer Pagamento no cartão Eu tenho que saber Quais são as formas De envio Eu tenho que saber Por onde eu vou divulgar Você tem conta jurídica Com o CNPJ Tenho das duas empresas As minhas duas empresas Elas já não são mais MEI Tá? Eu iniciei com MEI Já tem alguns anos Que eu migrei o MEI Pra microempresa Outra também São duas Eu tenho duas empresas Cada uma Com essa conta jurídica Toda Sabe assim, ó Eu só tô enredada Com umas situações Que eu achei Que meu antigo contador Tinha feito Que eu pedi Ele fez Não fez Agora eu tô Eu tô em cima Do escritório novo Também ajustando As coisas que precisam Ajustar Dessa parte de burocracia Tudo certinho Gurias É Não existe o melhor Se eu te disser assim, ó Ah, o melhor envio É o melhor Porque é o que eu uso Não é É mais uma opção O melhor vai ser Aquele que te atende melhor Aquele que tu se adapta Melhor Aquele que tu Pra mim O melhor envio É o melhor Porque eu já estou Acostumada com a plataforma Eu uso o melhor envio Tem tempo Então assim, ó É igual aplicativo De edição de vídeo Ah, qual é o melhor? Tem vários Pra mim o melhor É o Power Direct Que eu comecei Usar ele em 2017 E eu nunca mais mudei Porque pra que Que eu vou mexer nisso Agora que eu já sei usar esse Vou ter que aprender outro Então é isso Tá? Outra coisa Que eu disse que Talvez nem fosse A questão de comentar Mas como a gente Joga limpo aqui Outra coisa que eu Estou percebendo Gurias O meu Instagram Logo que eu comecei Logo no início do ano Ele tinha um alcance Antes da mudança Tá? Ele tinha um alcance Gigante 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 No orgânico Sem fazer anúncio Sem patrocínio Nada Só que aí O que que eu observei Como a minha marca É uma marca Que acaba ficando Em evidência Dentro do mercado artesanal Porque eu sou professora De repente O produto que eu tinha Ele não era muito visto Não era Não tinha muito Daquele tipo De produto no mercado Então óbvio Que eu aparecia No explorar E aí eu acabava Chamando a atenção Das mãezinhas Por ser algo Que não era O comum De se ver Só que agora O número de pessoas Fazendo produto Naquele estilo Aumentou E todas nós Estamos concorrendo No mesmo público Quem viu a aula De mercado lá Que eu fiz Nós somos Em alguns casos Nós somos Concorrentes diretas Então acaba Que o mesmo Um produto Muito semelhante Começa a aparecer No explorar Dessas mãezinhas Que estão montando Enxoval E aí a minha foto Que antes Chamava muito Atenção Ela agora Não chama mais Tanta atenção Porque agora Tem muita gente Fazendo a mesma coisa O que eu preciso Fazer como dona Do meu negócio Me reinventar Eu preciso Me reinventar E é isso Que vocês precisam Ter em mente Também Essa Ó Qual é Eu uso Power director Mas tem outros Tem vários Que são muito mais Famosos do que esse Que eu acho Que deve ser até Fáceis Também de usar Então assim Eu preciso entender E assim Gurias Essa ideia De Ah eu achei Aquilo bonito E eu vou fazer Muito parecido Ela É um tiro No teu próprio pé Porque tu nunca Vai construir relevância Tu nunca vai chamar Tanto a atenção Quanto tu fazer Algo original E eu sei Não O Instagram Não tá dificultando A entrega Gurias Eu assim É a gente se adaptar É a gente jogar O jogo da plataforma É a gente entender Por que que eu tô Sempre analisando Por que que eu tô Sempre Ó Por que que eu cheguei Nessa conclusão Analisando Analisando Peraí Deixa eu entender Tá Deixa eu entender Desde o começo Do meu Instagram Foi assim Eu não faço O que as especialistas De Instagram Dizem que tem pra fazer Que tem que fazer Que aí sai fazendo Todo mundo igual E aí a gente Não entra num processo De vendas eficiente Se tá todo mundo Fazendo igual Porque o primeiro passo Do processo de vendas E principalmente No Instagram Primeira coisa É chamar atenção Se tá todo mundo Fazendo a mesma coisa Gurias Como é que eu vou Chamar atenção De quem que eu vou Chamar atenção E eu me dei por conta Disso no meu perfil Cara Isso aqui Em janeiro Fevereiro O meu perfil De produto Tava chamando atenção Só que hoje O meu perfil De produto Tá se misturando No meio De todo mundo Porque tu vai Me explorar E lembra Que eu falava Pra vocês Principalmente Das gurias Da pintura Que as vezes Tu pega um produto Que é de uma E de outra E se tu colocar Várias fotos juntas Tu não consegue Saber de quem É aquele produto Tá acontecendo isso Com o meu perfil Tá se misturando No meio De um monte De produtos Muito parecidos Aí o que que acontece Gurias Eu tenho Que Dar meu jeito Eu tenho que Dar meus pulos Eu tenho que Que achar um jeito De começar A me diferenciar De novo Não adianta Porque deu certo Em janeiro e fevereiro Eu queria sair fazendo Pra sempre a mesma coisa Porque já não tem Mais o mesmo resultado E analisando E como eu tenho a mente Muito analítica Pra esse tipo de coisa Produtos semelhantes Estampas Até a maneira De fotografar E aí vai lá E as clientes Que estão buscando Enxoval Cara Elas não sabem Quem é quem Ali Entendeu Então é óbvio Que eu começo A chamar menos Atenção Porque tem mais Do mesmo Então eu preciso E assim E assim gente Quando vocês Acham uma coisa Bonita E vê que tem Um monte Do do artesanato Que nem a gente Ela tá montando Enxoval Ela tá bem Daquele Ela tá bem Naquele momento De comprar Os itenzinhos Do enxoval O único momento Da vida dela Onde ela vai Prestar atenção Nesse tipo De produto É Naquela janela De meses Ali que ela tá Montando enxoval Depois ela vai Sair O nosso mercado Tem muito disso Aí ela vai Pro Instagram E começa a pesquisar Enxoval De bebê Começa a entrar Nas coisas de bebê O algoritmo Entende que ela tá Tendo interesse Naquilo Começa a mostrar Coisas daquilo Pra ela E ela vai Pra explorar E tem lá Um monte de produto Igual Pra ela clicar Pra chamar A atenção dela Eu tenho que começar A apresentar Alguma coisa diferente Não façam Gurias O que todo mundo Tá fazendo Porque quando Todo mundo Tá fazendo Aquela onda Já tá Morrendo Porque Tem as ondas Né O mercado Tem ondas Que a gente Tá aproveitando A onda A gente tem que ser A gente tem que Entrar na onda Antes dela se formar Onda se formou Deu aquele pico Depois ela começa A morrer Quebra E deu Já foi Quando tá Todo mundo Fazendo a mesma coisa É nesse momento Aqui ó Porque eu já me misturo No meio de todo mundo E aí poxa Pra Carla Parecia que tava Dando tão certo Iniciativa A gente só consegue ter Essa visão analítica Quando a gente é uma pessoa Que tem iniciativa Porque daí eu vou Me reinventar Eu vou Buscar algo Que de novo Me tire Desse Desse movimento Que tá todo mundo Muito igual Por isso Por isso com as bonecas Até tem cópia Mas é muito difícil Ser idêntica A gente consegue Imprimir Nossa personalidade Muito bom É postura É postura Mimos arte Marketplace É tudo postura Tudo postura Vai ter público É que assim ó O que vocês precisam entender Do marketplace Tem um grupo lá Tem um grupo lá Com 100 mil pessoas Porque são mães De primeira viagem Eu tenho que fazer a postagem Sabendo que Uma parte Daquelas mães São o meu público Alvo Uma parte Daquelas mães Vão estar alinhadas Com o meu posicionamento Com os meus valores Com o meu estilo De produto Uma parte Daquelas mães E como que eu vou fazer Esse filtro Na hora que eu estou postando Pela minha foto Pela maneira Como eu falo A descrição Que eu faço Do meu produto A maneira Como eu me comunico Acaba servindo De filtro Para as pessoas Que se conectam E se identificam Com aquele meu jeito De falar E com o meu estilo De produto Então Quando eu vou Para o marketplace Genérica Sem um posicionamento Claro Sem um diferencial Claro Falando com todo mundo Eu acabo pegando Esse público aí Que acha Que eu sou mais Uma Que não cria Essa conexão Que não vê Um diferencial No meu trabalho Então Gurias A gente tem que Sabe Virar uma chavinha Dentro da cabeça Da gente Que o negócio Ele não vai se fazer Tão fácil Como as pessoas Vendem Sabe Não é também Difícil Quando a gente Tem Proatividade Não é difícil Mas exige Ali um empenho Exige um esforço Exige Eu estar antenada Nas coisas Que estão acontecendo Na minha volta A Juliana A Juliana Alessa Ateliê Eu sempre Quando aprendo Alguma coisa Eu gosto De colocar Do meu jeito Não só Na costura Faço isso Com receitas Que vou Produzir Ter que Ter que Se inspirar E não Copiar Tem que Mostrar Um diferencial No nosso produto Diferente Da manada É isso que tenho Percebido Na moda infantil Artesanal Todo mundo Fazendo vestido Igual Sempre que faço Um produto Gosto de pegar Várias ideias E juntar Na minha peça Para ela ser O mais original Exclusiva Possível Você não Me responde Acho que Perdi a data De entrada No curso Gente do céu Não pode ficar Só esperando O privado Porque o meu privado Lota Lota De vez em quando Eu consigo Dar uma olhadinha Para lá Respondo Dar um coraçãozinho Pelo menos Para saber Que eu li Porém Tem as publicações Que são públicas Tem o grupo De suporte Principalmente O grupo de suporte Quando é uma questão De data De curso Tem o arroba Arroba Suporte Carla Noronha Se era o curso De enxoval Perdeu Sim A gente começa A aula hoje Ó os grupos Suporte A Fê Estava falando Sempre fiz Do meu jeito Ela não teve Tempo De me responder É gurias Ó Tem que estar ligada Né Ah Carla Não viu minha mensagem Não me respondeu Eu vou deixar Uma mensagem Em outro lugar Eu vou Vou marcar Ela num story Dizendo Vou marcar Vou mandar Numa publicação Pode ser que apareça Na notificação Vou no perfil De suporte Vou nos grupos Eu vi ela falando Que tinha os grupos Link da inscrição Tava na bio Gurias O link Nem precisava Falar com ninguém O link da inscrição Tava na bio Vou dar uma olhadinha Na bio Iniciativa Quando eu quero Quando eu quero uma coisa Gurias Eu tenho que ter Essa proatividade De Peraí Por aqui Não deu certo Vou por aqui Com quem eu falo O que eu faço Proatividade A gente tem que ser ligeira Ah não sei ainda A gente tem que ser ligeira Pra tudo Às vezes a gente Vocês já tiveram uma ideia E vocês ficaram pensando assim Ah será se essa ideia é boa Será se não é boa E ficar naquela Sem saber Foi outra pessoa lá e fez Aí Aí tu pensa assim Gente Essa pessoa roubou A ideia de dentro Da minha cabeça Roubou a minha ideia Essa ideia era minha Por quê? Porque faltou Iniciativa Faltou a iniciativa Da gente Ir atrás Daquilo Sabe? Então é importante Demais Pro nosso negócio Tô assim com as ideias Ó cuidado né Se atenta Olha Muitas vezes eu É A gente ficou pensando Mas como Como foi Pra quem que eu falei? Ó já teve um fofoqueiro Que foi lá levar uma ideia E aí a pessoa vai lá E às vezes nem é tão elaborada Quanto tu tinha pensado Às vezes nem é né Tua ideia ainda era um pouco melhor Um pouco mais elaborada Mas uma ideia Mas uma ideia Estava até na mentoria Estava até na mentoria Ai meu Deus Ah eu vou abrindo as mensagens Né Aí eu nem me dei por conta Da data Meu Deus do céu Que vergonha Fiquei agora Um ano depois Mas é que entra bastante mensagem Já ouvi que temos muita iniciativa E pouca acabativa Olha aí ó Daria um termo Daria uma live também Pra falar das acabativas Minha filha diz que tem câmera escondida É o Platão Ai meu Deus É o Platão que fala Do mundo das ideias Desta teoria né Tem uma teoria Que diz que as ideias Elas estão pairando Elas estão no mundo das ideias E que de vez em quando A gente acessa uma ideia Mas que a ideia não é nossa A gente conseguiu acessar essa ideia Se a gente não faz nada Com essa ideia Outra pessoa em outro momento Consegue acessar essa ideia também E ai se a pessoa executa Tem uma teoria sobre isso Então é isso sabe Que eu queria compartilhar com vocês A gente precisa se reinventar A gente precisa estar atenta Às oportunidades A gente precisa criar Às vezes oportunidades Se a gente acha que não Que as coisas não estão acontecendo A gente precisa A gente precisa Entender que o nosso negócio Depende da gente Gurias O nosso negócio Ele depende muito da gente Principalmente quando ele ainda É pequenininho Principalmente quando a gente Trabalha sozinha Ele depende muito da gente É claro que Muitas de nós O objetivo é Crescer o negócio Tornar ele um pouco mais independente Esse é meu objetivo Né? É crescer o meu negócio É tornar ele um pouco mais independente Eu li o mito do empreendedor E lá fala Que a empresa Ela tem três estágios, né? Quando ela é bebezinho Que ela precisa muito da gente Depois que ela fica adolescente E ainda precisa De muita orientação E quando ela está madura Quando ela está adulta Que aí a empresa Passa a trabalhar pra gente Talvez A gente não consiga perceber isso Num tipo de negócio Que a gente faz Porque ele é artesanal E a gente sempre acha Que ele vai depender muito da gente Mas não necessariamente Porque ele precisa Ele pode sim amadurecer Sendo uma empresa pequena Por exemplo De uma pessoa só Não significa que Pra amadurecer Precisa ser grande Mas ele precisa amadurecer assim Ó Eu conheço os meus números Eu sei precificar Eu sei me planejar Eu sei criar uma estratégia Pra construir capital de giro Eu consigo tirar férias Porque eu me planejei pra isso Todos os meses Eu tenho metas Então meu negócio funciona Com meta de venda Com meta de produção Com meta de faturamento Então ele pode Não precisa Não estou falando Que pro negócio amadurecer Ele tem que ser grande Com muita gente trabalhando Não é disso É amadurecer no sentido De que Eu estou Fazendo um negócio sério Um negócio que Se eu sair de férias Não bagunça tudo Né? Se eu for buscar Um ponto de venda no atacado Eu não fico sem Minha margem de lucro Pelo menos entender O teu negócio Né? Porque senão Gente Vai ser a vida toda Trabalhando Andando em círculos Assim, né? Uma coisa cobrindo a outra O nosso feed Da ideia Do nosso posicionamento Total Total O que está acontecendo hoje? Como assim? O que vai acontecer hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje inicia A formação, né? O conteúdo da formação Primeira aula Não sei se é isso que perguntou Mas hoje é a primeira aula Da formação Das gurias que se inscreveram Para serem consultoras Especialistas Em enxoval de bebê Estou tão animada Ainda não consigo fazer Essas metas Sofro bastante Mas é que assim, ó O caminho é esse Não vai Gente Não vai ser Um caminho Assim Tipo Cor de rosa Quando a gente sai Da nossa zona de conforto Agora que eu estou Agora que eu estou Indo para um outro nível Do meu negócio Cara Eu tenho reunião Essa semana Marcada com contador Por exemplo Para a gente ajustar Todos os pontos Então assim Isso me deixa Completamente desconfortável Porque eu morro De medo de fazer As coisas erradas E pelo visto Eu já estava fazendo Muita coisa errada Porque eu estava Com um contador ruim Acompanhe de perto A contabilidade Gurias Deus o livre Hoje começo A realizar meu sonho Curso de especialista Em enxoval de bebê Com a melhor Para cima Ai gurias A gente vai começar Agora uma maratona Toda segunda Quarta e sexta Às 10 horas da manhã Vou entregar o conteúdo Para as alunas Da primeira turma Da formação Tem tanta coisa Para a gente falar Que vocês não têm ideia Deixa eu ver O que vocês estão falando aqui Minha filha começou A fazer pulseiras Para vender na escola E depois outras crianças Também começaram a fazer E ela ficou muito chateada Com isso Eu sempre falo Com ela Que isso é normal É E a gente tem que estar Sempre se reinventando Sempre se reinventando Ela já pode ficar Pensando nisso Assim ó Por que que eu não Por que que Alguém me perguntou Um dia assim Ah Carla Tu faz tanto modelo De sapatinho Por que que tu só Vende um Cara Porque no momento Que eu precisava Vim com uma novidade Com uma ideia Com um modelo diferente Eu não coloquei Todas as minhas cartas Na mesa Meu negócio Assim Eu tenho o ateliê Desde 2014 Mas a cultivar Ela é nova Né Que eu vim com marca No mercado Reconstruí Me reposicionei Né Reconstruí Meu posicionamento Fiz Né Toda Uma Uma reconstrução De tudo Foi como se eu tivesse Começado Eu comecei Foi como se eu tivesse Começado Não Eu comecei Uma marca do zero Porque completamente Diferente do trabalho Que eu vinha fazendo Nos anos anteriores Não dá nem pra associar Uma coisa com a outra Porque é tudo muito diferente Então antes eu fazia Personalizado Com nome Com tema Somente Né Praticamente Tudo por encomenda Tinha ali alguma coisinha Pronta entrega Mas eram coisas muito pequenas Então tudo tinha nome Então eu reposicionei Completamente Mudei muita matéria-prima Por causa do posicionamento Então assim Eu tenho uma busca Por matéria-prima Muito intensa Cada vez maior Até isso Gurias Até isso As pessoas Vocês tem que buscar Assim Algo que Às vezes é uma estampa Às vezes é uma combinação Não adianta Sair querer fazendo Igual dos outros Por mais que a gente Ache lindo O do outro Às vezes uma coisa Ou outra Claro Porque as estampas Estão no mercado Pra todo mundo É o que eu digo Mas uma combinação Um jeito de usar Uma composição Sei lá Um elemento Ali Um aviamento Tem tanta coisa Que a gente pode fazer Que às vezes É um detalhe Que vai construir O diferencial Eu não deveria Estar falando Sobre isso Agora Porque eu tenho A minha marca No mercado Gente Eu não estou Com os meus Produtos lá Só pra Eu mal ensino Na verdade As alunas Da formação Vão ganhar As aulas De passo a passo Mas eu não estou Com aquelas peças Lá Porque eu quero Vender curso De passo a passo Eu estou Com aquelas peças Lá Pra vender Para os clientes Que estão montando Enxoval Então eu tenho Também que estar Atenta a tudo isso E quem só Vende produto Tem que estar Mais atenta ainda As dez horas Vai ser a aula Quem não conseguiu Entrar nessa turma Eu não tenho ainda A data Da próxima Mas Muito provavelmente Depois que a gente Concluir todo esse trabalho Vai ter também Uma próxima turma Só que não vai ser Tão em seguida Vida sim, tá? Vai demorar uns meses Isso aí Buscar um diferencial Então assim O assunto de hoje Era sobre iniciativa Pra tudo Pro produto Pras estratégias Pra Sei lá Pra fazer as coisas Acontecerem, gurias Então Eu vejo muito Eu vou só fazer Mais uma observação Aqui sobre o Instagram Que é uma coisa Que aparece muito Na minha caixinha Quando eu abro Caixinha de perguntas Sobre vendas Muita gente Diz assim Dá uma olhada No meu Instagram Dá uma olhada No meu Instagram Dá uma olhada No meu Instagram Aí eu Isso quer dizer Que a pessoa Tem interesse Em vender pelo Instagram Se ela tá preocupada Que dê uma olhada No Instagram Pra ver se tá certo E muitas vezes E muitas vezes Eu entro E não colocar E não colocar em prática Dependendo da naninha Assim Tá Naninha Aquelas naninhas De bebezinho Mesmo Sim E aí a pessoa Não tá lá Com sangue nos olhos Fazendo Instagram Cara É Instagram Que eu quero fazer Da seco Então eu vou postar Todos os dias Vou fazer stories Vou fazer live Vou fazer reels Vou fazer Sabe Aquele sangue nos olhos Ah eu quero Que o Instagram Dê certo Mas eu Não quero Ter muito trabalho Não Gurias E assim Vai ficando bom A gente vai Pegando jeito A gente vai Né É isso Essa é a mentalidade De dona do negócio A gente ter iniciativa Eu não quero Trabalhar pra sempre Eu não quero Trabalhar Pra sempre Eu quero Mas eu quero Que o meu negócio Me proporcione Um descanso Daqui a alguns anos Eu não posso Eu não posso Gurias Eu não sei vocês Mas assim Tipo Hoje eu trabalho Pra caramba E já há alguns anos Eu trabalho Pra caramba Justamente pra construir Essa Essa estrutura Sabe Essa base Pra que Pra que Tenha assim Continuidade Isso de alguma forma Porque Cara Se eu adoecer Meu negócio Para Se eu Se eu For atravessar a rua Uma motoqueira Bater na minha perna Quebrar a perna Meu negócio Para Que tragédia Né Nunca aconteceu Mas Cara Isso é uma das coisas Que eu me preocupo Sabe E aí Se meu negócio Para De onde Entra a renda E aí Eu não tenho Uma reserva Financeira Né Não tenho Nada Estruturado Não sei nem Tô vendendo Assim ó Meu preço Tá vindo Da Da inspiração É Que tem que vir Da inspiração É a criatividade Pra fazer os produtos Preço não tem que vir Da inspiração Preço tem que ser Estratégico Qual a sua idade Eu tenho 40 40 anos Meu vô Da renovação Você acha imaturo Definir o nicho De trabalho pessoal Exemplo Frustração infantil Ou primeiro emprego Como assim Como assim Peraí O nicho De trabalho Pelo pessoal Frustração infantil Só se tu for Psicóloga Pelo amor de Deus Tá Porque assim É uma dor Muito latente Se tu não tem Condições de resolver Essa dor Não vai por esse lado Primeiro emprego O que que seria Primeiro emprego Eu só consigo pensar Nos cursos Do jovem aprendiz Eu não sei Não sei Teria que ter Uma criatividade Pra isso Mas eu acho Que É que não pode ser Uma dor Muito latente Sabe Se a gente A gente Às vezes Cria âncoras Né Então assim Às vezes Eu vendo O enxoval Então eu posso Ter lá Uma postagem Falando sobre O bebê Arco-íris Por exemplo Mas eu tenho Que ter muito cuidado Sobre como Tocar num ponto Desses Porque a mãe De um bebê Arco-íris O bebê Só é arco-íris Porque ela teve Uma perda Anterior Lembra que trabalhei Na tiptop Eu lembro Mas qual é a associação Da tiptop Com frustração infantil Ou primeiro emprego Cris Não tô entendendo Nada desse papo Mulher O que que tinha No teu café Como assim Agora eu vou ter Que esperar A Cris me explicar Qual é a associação De ter trabalhado Na tiptop Com frustração infantil O exemplo Da Rosângela Que faz produtos Que não podia ter Meu Deus Olha a Cris Olha a frase Pela metade Não podia ter o que Concentra Cris Respira Meu primeiro dinheiro Foi com artesanato Agora faço Um artesanato Diferente No meu caso É algo que me traz Alegria Tem que trazer Alegria E tem que trazer Dinheiro Pro nosso bolso Também Se é trabalho Porque só traz Alegria Se só Trazer alegria É hobby Agora Se for trabalho Tem que trazer Alegria E dinheiro No nosso bolso Aí sim Que o dinheiro No bolso Também traz alegria Sempre mostro O meu trabalho E dizem Que é bem bonito Porém Sou muito insegura E não levo Isso me trava muito Tem que ver Esse grau De insegurança Se ele é muito Às vezes A insegurança É falta De De a gente Dar os primeiros Passos Porque tudo Que nos tira Da nossa zona De conforto Nos causa Insegurança Então Gente É Que nem eu falei Pra vocês Eu tô prestes A fornecer Pra uma loja Que pra mim Era uma grande Referência Isso me deixa Insegura Será que os meus Produtos vão ser bons Será que vão ser melhores Do que ela tem lá Qual vai ser o diferencial Que eu vou conseguir agregar Porque ela já tem tudo Naquela loja Meu Deus do céu Será que eu vou ter Um preço Gente Insegurança Eu vou ter um monte Mas eu tenho dois caminhos Ou eu deixo A minha insegurança Me impedir De fazer Ou eu vou lá E faço Mesmo que a resposta Seja negativa Mas pelo menos Eu exercitei Aquele músculo Sabe Deixa eu ver aqui Cris Pera aí Eu escolhi Porque adorava O que via E a Rosângela Falou que escolheu Fazer O que não teve Quando criança Deixa eu ver Aqui Eu vi que a Rosângela Acredito que a frustração Dela era vender Produtos que não tinha Condições de comprar Desembucha Cris Estou curiosa Fiz uma postagem Sobre beber Arcoíris E notei isso Que às vezes ainda É uma ferida Aberta nas mamães É A gente tem que ter Muito cuidado Com isso A Rosângela A Rosângela Falou Assistindo todos os dias Inclusive Que tá curtindo Essa questão Da roupa Da criança Mais infantil Atemporal Que possa Só que tu tem Que comunicar Isso Na maneira Como tu apresenta O teu produto Na descrição No jeito Que tu fala Tudo tem que Comunicar A mesma coisa Ai gente Então é isso É isso Gurias Eu tenho que Sair agora Porque eu tenho Que tomar uma aguinha Fazer uma meditação Preparar a mente Pra nossa primeira aula Às 10 horas Esse clubinho é viciante Né Pode atrasar Uns minutinhos Mas tem Então é isso Gurias A gente vai se falando Pelos stories E amanhã Tem bate-papo De novo Né Daí quem quiser Entrar aqui Já fica Preparada E já fica atenta E daqui a pouquinho A gente se vê Então pras alunas Da primeira turma Da formação Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau